A casa é sua de hoje vai falar de paleta de cores. Você aí do outro lado da telinha sabe quais são as cores que te favorecem? Bom, se a resposta for não, eu te convido a acompanhar essa reportagem sobre consultoria de imagem que está virando moda, literalmente está caindo no gosto popular. A reportagem é da minha amiga Mari Verdun, que ela fez com o Fabiane Veiga, também consultora de moda, e explica a importância de você fazer esse serviço da colorimetria e saber usar e abusar das cores que mais realçam a sua personalidade, além de contribuir com a nossa autoestima. Vamos acompanhar. Aquela cor que você automaticamente passa a receber mais elogios após usar, isso tem uma explicação. As cores têm força física e psicológica. A tonalidade de uma peça de roupa, acessório ou maquiagem pode valorizar ou não a coloração da pele. Muitas pessoas procuram a colorimetria apenas pela tonalidade pessoal, mas a consultora de imagem Fabiane Veiga relata que fazer uma análise de colorimetria é muito mais que isso. Procurando a consultoria é justamente pela coloração pessoal, mas a consultoria de imagem não é só a coloração, envolve outros processos, outras análises. Então, a gente faz análise de coloração para descobrir quais são as cores de cabelo, maquiagem, as melhores estampas de acordo com o contraste pessoal, que é a diferença entre o tom de pele, cabelo e olhos. Eu faço também uma análise de proporções corporais, então eu trabalho com as proporções, com as sensações que cada mulher tem sobre o seu corpo e aí a gente identifica o que ela quer valorizar, o que ela quer disfarçar. Identifica quais são os estilos porque ninguém tem só um estilo, a gente tem dois, três e dependendo do momento da nossa vida isso vai variar. Eu identifico também uma análise que é bem diferenciada no meu método de trabalho, é a análise corporal. O que é essa análise corporal? É como eu olho para o formato do corpo da pessoa e eu consigo entender como a mente dela funciona, então isso já me dá um direcionamento para o estilo. Então eu faço uma análise corporal que não é a análise das proporções, mas a análise dos traços de caráter dessa pessoa. E na consultoria de imagem de hoje eu trago a Patrícia, ela que é maquiadora e também advogada. Patrícia, por que você resolveu fazer essa consultoria de imagem? Então, a consultoria de imagem para mim é importante nas minhas duas áreas de atuações, que é na advocacia, porque o advogado tem que passar uma imagem de credibilidade, uma imagem séria, não é qualquer coisa que a gente usa ou pode usar em uma audiência ou em um atendimento a um cliente. E na maquiagem, que eu falo que é a minha profissão colorida, a questão de você saber usar as cores nas clientes, saber identificar aquela cliente, o que ela gosta de usar, se ela gosta de ser mais básica, se ela é uma cliente que gosta de ousar mais. E isso acaba nos ajudando bastante. E hoje você fazendo essa consultoria de imagem, você já está pronta aqui na sua paleta. Essa era a paleta que você costumava usar antes? Na verdade, não. Eu sempre, como eu sou uma pessoa plus size, digamos assim, né, a gente vai mais para os tons mais escuros sempre, né, ou preto, ou azul, ou branco, né. E aí acompanhando a Fabi já no Instagram, né, e eu vendo alguns vídeos dela, eu comecei a ousar mais nas cores. Este processo contribui para a autoestima e segurança do profissional. É por meio deste autoconhecimento que essas ferramentas fazem com que a pessoa consegue ter a vida mais prática, mais ágil, mais econômica. Sem falar da autoestima, que afinal, quando a pessoa encontra o seu estilo, ela tem mais segurança para se vestir e, consequentemente, começa a se sentir mais bonita. A consultoria, a gente pega o que ela investiu de roupas, de acessórios, mais do que ela já tinha no guarda-roupa, e aí a gente faz uma etapa que é montagem de looks e fotografa tudo. Então, assim, a gente monta normalmente cerca de 30 looks, né, otimizando, mostrando como que a gente faz para multiplicar, repetindo peças, mas dando cara nova para uma mesma peça de roupa. Então, isso traz muita praticidade, muita versatilidade, não fica com aquele aspecto de que está sempre usando a mesma roupa. Então, esse é o grande diferencial da consultoria. A moda, eu falo que ela não é o objetivo, ela é a ferramenta. Então, é a gente que usa a moda como ferramenta, e não a moda, a gente que tem que se encaixar na moda, não. A gente que faz a escolha. A gente que faz a escolha.